Tô chegando, hein! E aí, sai de pesadão com o futebol! Essa é a nova do Bihull, hein! Aqui no Vale Fãs, mulher! Se tudo é mole! Eu te taco, 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 eu vou te taco, eu te taco, eu vou te taco, É o bambu É o bambu Você prepara mulher Eu vou te paca o bambu Pegue o bambu Eu vou te pegar o bambu Eu vou te pegar o bambu Pegue o bambu Pegue o bambu Pegue o bambu Eu vou te paca o bambu Ah, novinha vou falar pra tu Pegue o bambu Ah, novinha vou falar pra tu Pegue o bambu Eu vou te pegar o bambu Eu vou te pegar o bambu Eu vou te pegar o bambu Você prepara mulher Eu vou te pegar o bambu Pegue o bambu Eu vou te pegar o bambu Pegue o bambu Eu vou te pegar o bambu Eu vou te pegar o bambu Eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar Eu vou te pegar